Pessoal, finalmente saiu um comunicado por parte de três bancos, oficialmente no dia de hoje já está valendo e isso serve para todos, tá? Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo, para você não perder a informação. Antes, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal e está me assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é claro, se inscreva. Clica aqui embaixo, botão em vermelho, inscrever-se. Ao lado vai ter o sininho de notificações, deixa ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco. Vamos lá, pessoal? Olha só, finalmente saiu um comunicado por parte de três bancos, é oficial, válido a partir de hoje e serve para todos, tá? Por isso a importância, pessoal, de vocês me acompanharem, para que vocês possam ficar por dentro de tudo o que acontece. Seja no consignado, seja no INSS, todos os dias eu compartilho as principais informações que vão servir para o seu dia a dia. Olha só, pessoal, no dia de hoje, três bancos soltaram um comunicado de forma oficial, já é válido então para todos a partir de hoje. Que seria o que? A nova taxa de juros do consignado, finalmente agora já está valendo, tá? A nova taxa de juros do consignado de 1,68% saiu no dia de hoje e já está valendo. Com isso, muitos bancos já estão trazendo comunicados para a gente, tá? Um dos bancos que soltou o comunicado, nos enviou o comunicado, seria o Banco C6. Olha só, o Banco C6, ele informa que o sistema já está parametrizado, ou seja, já está com a nova taxa de juros. Portanto, se você precisar fazer algum tipo de simulação, saiba que já está disponível no sistema do Banco C6. Outro banco também que se manifestou, soltou o comunicado, foi o Banco PAN, tá, pessoal? Banco muito conhecido, muitos aposentados que são aposentados por invalidez, né? Consegue fazer empréstimo pelo Banco PAN, também já está com o sistema parametrizado. Outro banco também que se manifestou através de comunicado seria o Banco Zema, tá, pessoal? Banco Zema também já parametrizou o seu sistema, ou seja, já é possível fazer simulações com a nova taxa de juros. Porém, preciso lembrar vocês como vai ser daqui pra frente, tá? Olha só, essa nova taxa de juros de 1,68%, quem vai poder utilizar? Para as pessoas que têm margem disponível, tá? Então, se você sobrou margem aí no seu benefício, ou se você nunca contratou nenhum empréstimo, ou seja, sua margem está totalmente livre, você poderá usufruir dessa nova taxa de juros, tá? Para as pessoas que vão fazer portabilidade, para as pessoas que vão fazer refinanciamento, vai ser essa taxa? Não, pessoal, porque taxas de refinanciamento e de portabilidades já são taxas mais baixas do que o teto do INSS. Esse, essa taxa de 1,68% é a taxa teto do INSS, ok? Para as operações de portabilidade e refinanciamento, são outras taxas que são utilizadas. Então, muitas pessoas acabam pensando assim, ah, vou esperar a nova taxa entrar em vigor, porque aí eu posso utilizar. Mas aí a operação que você está fazendo, por exemplo, é uma portabilidade. Você já vai estar com taxa menor do que o teto do INSS. Na maioria das operações, as taxas são bem abaixo do que a taxa teto do INSS. Então, ficando claro aqui para vocês, quem vai poder utilizar essa nova taxa de juros? Tanto a do cartão, quanto a da margem para empréstimo, tá? A taxa para empréstimo. No caso, as pessoas que possuem margem disponível. Essas pessoas, tinha muitas pessoas que já estavam aguardando por simulação, certo? Então, quem precisar fazer, aliás, tem o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Pode nos chamar, envia o seu extrato de empréstimos, porque desta forma nós conseguimos fazer uma simulação. E os outros bancos, Aniele? E aí, como está? Pessoal, de momento, apenas esses três bancos soltaram o comunicado de forma oficial. Acredito, tá? Eu não consegui entrar em todos os outros bancos ainda para verificar o sistema, mas a tendência é todos os bancos já estarem parametrizados com a nova taxa de juros do consignado. Afinal de contas, ela entrou em vigor hoje, já é lei, então os bancos têm que cumprir, tá? Acredito que se um ou outro ainda não terminou de parametrizar, esteja terminando a parametrização. E aí sim, todos os bancos estarão, então, com a nova taxa de juros do consignado, que a partir de agora é de 1.68. Ficou claro para vocês, pessoal? Entenderam a informação? Maravilha! Então agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Tchau!